Estamos aqui, congregados, para falar sobre a Palavra do Queijo. Hoje, teremos um testemunho. Vem aqui na frente. Qual o seu nome? É Camilo! Camilo Dango! Conte seu testemunho. Então, eu entrei na cozinha e estava lá, redondo, bonito, amarelo, cheio de buracos. O queijo! O queijo! E aí, do lado dele tinha, tinha amendoim! Amendoim! Mas aí, na cozinha, tinha, tinha um gato! Queijo! Aí eu corri, para o gato não me pegar. Aí, quando eu subi no queijo, o gato estava lá embaixo, né? Aí, o queijo caiu em cima do gato! O queijo me salvou! Queijo! Aí, eu peguei o amendoim e cuspi no olho do gato. E o gato foi embora! O queijo me salvou! Amendoim! E, 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 foi isso. Muito obrigado pelo seu testemunho. E, com isso, aprendemos que, às vezes, na vida, nós somos o rato. Às vezes, nós somos o gato. Mas, sempre devemos ser queijo. Amém! Doim! Coemos! Aproximado! Amém!